Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Colégio Polo e Valente de Mandu, sigla, Banda Show, categoria Banda Marcial, município de Mandu, fundada em 10 de agosto de 2014, presidente do Edson, regente Wesley Santos, dirigente Lucas Ídalo Vitor Felipe Raíssa, repertório variável. Agradecimento dos filhos de cadeiras, segundo aos dados dos alunos e a todos que atendem o nosso trabalho. Histórico, participando do campeonato e apresentação local, aproveitando um abraço para a diretora do colégio, professora Josefa. E com vocês, não mate bem, enxuga, letra! Agradecimento dos filhos de fome, professora Josefa. Amém. 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 Amém.